Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no hashtag Euroviren. Hoje vamos continuar as nossas reações a potenciais músicas da Eurovisão. Desta vez vamos continuar a reagir ao Melody Grand Prix, o festival da Noruega. Desta vez eu vou reagir à música de Frederik Allende chamada Stranded. Vamos lá, piano, gosto de piano, balada, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Nada de novo Está a crescer a música Interessante E ele parece ser uma voz... Aliás, ele tem uma voz muito comigo. Lisma Mas é uma boa música. E acho que ao vivo vai ser boa também. Não acredito que possa vencer... Porque a Noruega não é muito trazer assim... Baladas, pelo que eu me recordo. Quer dizer... Mas sim, é uma música escutada. Mas sim, é uma música escutada. Ah... Está ok. E pronto, foi esta a minha reação. Não tenho muito a dizer porque realmente é uma música comum. Mas que está bem composta e que pode resultar muito bem em palco. Se ele conseguir cantar bem ao vivo. E se realmente tentar fazer alguma coisa diferente... Tentar fazer realmente alguma coisa diferente que possa captar a atenção. Mas por si só é uma música muito gira. E pode resultar. Dependendo muito realmente da escolha do público. Deixem aí os vossos comentários em relação à música do Frederic. Compartilhem este vídeo com os vossos amigos. E continuem a acompanhar o nosso trabalho. E é tudo por hoje. E aí